Vocês não tem ideia que eu tô atrás desse homem faz tempo desde a festa da Vindimia que eu tô esperando para ele poder assinar o meu livro. E eu tô aqui tremendo. Muito nervosa. Mas vai dar tudo certo. Sua filosofia de vida parece estar profundamente arraigada em la liberdade e em desapego de las convicções. Como se refletem esses valores na maneira que gestionas os restaurantes? Eu acho que a liberdade é um bem que nos pertenece desde que nascemos. E a medida que crescemos vamos reconhecendo os gestos da liberdade e a mim sempre me gostaram. Desde muito chico sentia que era um individuo e que o antes possível queria começar a decidir as coisas por mim mesmo. E isso, em um restaurante, essa liberdade também existe, apesar de que temos que ter um certo ordem no trabalho e no horário. Eu sempre digo a meus equipos que é muito importante no trabalho poder jogar e divertirnos, mas cada um se tem que dar conta quando é hora de jogar, e quando não. E quando eu tenho que começar a dizer, estás jogando demais, é tarde. Calma. Calma, sim. Então, então, mas a liberdade é um bem hermoso do ser humano quando temos suficientes recursos para escolher. Tem muita gente que não pode escolher por a liberdade, porque não tem como escolher por a liberdade. E isso é muito triste. E a relação entre o fogo, o tempo e a paciência é algo que destaca em seus métodos de coxão. Como aplicas esses princípios em sua vida cotidiana e personal? Eu sou paciente, me gosto de esperar. E sempre diz assim? Não, bom, me gosto de esperar. Sim, creio na paciência, não? Creio na paciência. Acho que é uma coisa muito hermosa. Às vezes, quando estou fazendo uma cola, penso, tenho que ser paciente, porque há uma beleza também na espera. Mas a cocina tem muito que ver com a paciência e com o tempo, não? Tem que saber esperar os tempos de coxão, saber esperar como se fazem as coisas. E, bom, aprende. Com os anos aprende. E a sostenibilidade se tornou uma questão cada vez mais importante na gastronomia. Como incorporas práticas sustentáveis em seus restaurantes e qual é a sua versão sobre o futuro da cocina neste contexto? Bom, eu acho que há dois temas, ou muitos, não? Mas a mim o que mais me preocupa é o tema da pesca nos océanos. Que temos destruído os océanos com basura e pescando demasiado. Então, eu acho que os mudanços vêm na trazabilidade das coisas. Então, uma vez que os governos obriguem as empresas a ter mais trazabilidade sobre tudo o que fazem, de onde vêm, de como, de onde obtiveram os permisos. E isso passa com a leña que usamos, passa com as carnes também. Então, eu acho que com o correr do tempo vamos fazer um mundo que vamos comer mais... vegetais e granos. E acho que vamos seguir comendo pescados e carnes, mas têm que ser muito mais caras para poder fazer todo o processo de trazabilidade. Essa é a minha teoria. O teu enfoque único de cocinar ao ar livre, especialmente com o uso do fogo, é uma firma do seu estilo. O que te inspirou a explorar esta técnica e como a desenvolveu a longo dos anos? Bom, a verdade é que cocinar ao ar livre com fogo é uma coisa que vem da minha infância. Eu me criava na Patagonia, na Bariloche, e a nossa vida era com fogo. Na casa, tudo funcionava a fogo. A água caliente, a cozinha, as chimeneas, a calefação. Então, depois me converti em um chef francês e um dia me senti triste porque me di conta de que não tinha meu próprio linguagem. E aí foi quando comecei a cocinar com fogo recordando a minha infância. Ah, que lindo. E muitos jovens chef admiram o seu trabalho e buscam a inspiração em ti. Qual é o mais importante consejo que daria a quem está começando a sua carreira gastronômica? Bom, a paciência e a perseverança. Se diz isso em... Perseverança? Sim, perseverança. Seguir, seguir... Acreditar, não? Cree. Cree. Uma vez, te levantas outra vez, pero tenes que sempre seguir. Vale. Muchas gracias chef. No, gracias a ti. Un gusto. Besos de Brasil para vos. Ah, gracias, gracias. Te vas a quedar un rato? Si, si. Si, muy bien. Gracias. Tchau.